bora pessoal para mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como criar um pack de programas há uns tempos atrás eu postei um vídeo aqui eu até vou deixar aqui em cima de como instalar e configurar o auto play que é o programa que nós vamos usar para criar esse pack de programas tá lembrando que como eu estou voltado para a área de informática eu vou criar esse pack de programas com programas que eu instalo nos computadores dos meus clientes após eu fazer uma formatação eu instalo esses programas o vídeo não fica tão longo como eu acredito que ele já vai ficar eu vou eu vou fazer apenas com cinco programas básicos tá mas aí você pode dar continuidade para quantos você quiser é assim pode até gerar um número infinito tá bom então eu vou abrir aqui o auto play junto com vocês e lembrando que se você não instalou o auto play eu vou deixar ele aqui e o vídeo de instalação e configuração e onde você pode baixar ele também tá essa é a página inicial do auto play aqui nós vamos clicar em create a new project que é criar um novo projeto ok vamos que aqui aqui você pode dar um nome eu vou até colocar aqui é o tec de programas tá bom vou deixar aqui tec de programas deixa eu só colocar o b maiúscula ficar bem mais legal pronto pec de programas dá um ok pronto essa é a interface do auto play ok como você tá vendo é uma página em branco completamente em branco tá bom e o que que nós temos que entender aqui primeiro para criar um tec de programas tá bom primeiramente você tem que ter os executáveis de todos os programas que você vai querer colocar dentro desse esse peck como que eu faço assim eu vou até mostrar para vocês primeiro eu vou criar aqui uma página em branco uma pasta em branco na área de trabalho e vou colocar aqui programas que vai ser os programas que eu vou colocar no peck é uma pasta que tá em branco certo aqui e aí o que que eu vou fazer tá eu vou lá na internet entendeu eu vou deixar o link do meu site aqui também é o é o é o meu próprio site ok esse aqui é o site que eu tenho tá você pode vir nesse site você vai clicar aqui ó em início e downloads tá vendo aqui em downloads nós vamos baixar todos os programas que eu vou colocar lá no peck como eu falei eu vou usar apenas cinco tá então deixa eu vou caçar cinco programas bem básicos aqui tá bom que eu vou colocar lá vamos lá é os os setzip tá se eu clicar em baixar já vai começar automaticamente o download tá e o mais legal aqui que sempre você vai baixar a última versão tá bom só vou esperar aqui aquele aqui eu vou dar um pouquinho mais tá e nós vamos dar continuidade aqui pronto já tá rodando vamos lá é certo tá aqui não vai ter aqui porque beleza você dizer que parece que foi tirado então vamos dar continuidade vou pegar o outro para um outro um baixar o Unrard o revara é ele é mais é pronto e isso agora sim o um vou baixar aqui a versão do Unrard vai clicar aqui em downloads Oi e sempre vamos pegar a última versão tá bom vamos colocar é em português né a versão português brasileiro e essa é a última versão com ok já vou baixar o e eu vou jogar lá para aquela pasta que eu criei que é pack de programas cadê pack de programas cadê programas aqui, programas isso, eu vou baixar aqui o in-rar o in-rar já foi, certo? vou pegar mais uns quatro aqui eu vou colocar agora deixa eu ver aqui, o whatsapp não vamos colocar lá também deixa eu ver o klight codec, vamos baixar o klight codec, também não está disponível precisa uma atualizada nesse site então, vamos lá o google chrome, o google chrome que eu sei que vai certo? o google chrome, eu vou fazer download do chrome, sempre da como eu sempre falei fazer o download sempre da última versão vamos lá, se está instalar, ela vai fazer o download setup, isso, programas, pronto já está baixando o google chrome enquanto está baixando, eu vou atrás do próximo vamos lá, o próximo aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver um, bem básico virtualbox, vamos colocar aqui o, deixa eu ver e o rufus também acredito que é pronto já foi direto baixar para programas ok mais dois só e não fazer com 5 e colocar então eu já coloquei um pouco já o japa não vou já já pode dar o jogo já também é direto já também e só mais um o antigo da procedimento vamos colocar o flash Player para o crono lá o flash Player para o Google Chrome eu acho que ele não existe mais a cerca Porque não tem mais como Mozilla, vamos pôr então o Mozilla Então E vamos encerrar Pronto, o Mozilla já foi direto Prontinho Ok, então É isso aí, só esperar acabar aqui O download do Mozilla Posso fechar a internet E tá aqui, como você tá vendo Todos os Cinco programas que nós vamos usar Já estão aqui, todos esses programas São os executáveis Tá bom? Eu tenho um vídeo falando sobre Os programas stand-alone Que são programas que você Não depende de internet Para instalar Mas isso é um assunto para O vídeo mais para frente Mas eu também já vou deixar aqui Em cima o card sobre esse vídeo Tá bom? Então vamos lá, vamos voltar no Alcoplay Agora, que tá aqui A nossa página está em branco Isso você pode personalizar Também Também, ok? Nós vamos Vamos colocar tipo um fundo Aqui atrás Vamos pegar alguma imagem Como eu tô fazendo um tech de programas Eu vou usar algo mais voltado Para informática Tá bom? Então Nós vamos lá Eu vou pegar aqui Eu vou lá na internet Eu vou procurar um fundo Eu vou procurar um fundo Deixa eu ver Vamos lá no Google Vamos lá Vamos entrar lá no Google E colocar Tipo um fundo Com o computador Com o computador Pronto Vamos lá Tipo assim Vamos pegar uma imagem qualquer aqui Só para deixar assim Ó, esse aqui eu gostei Tá vendo? Ó, esse aqui eu gostei Então eu posso estar baixando essa imagem aqui Ó, vou fazer o download da imagem É, cadê? Salvar a imagem como Beleza? E vou colocar dentro também da página de programas Vou colocar aqui o nome Fundo Do projeto Fundo do projeto Ok? E pronto Posso salvar Voltando lá Eu vou clicar aqui, ó Tá vendo? É, imagem Uma nova imagem Tá? Tem todas essas aqui Mas eu vou procurar Você tem que achar o caminho agora Como eu deixei lá na área de trabalho Vamos lá É, vamos lá Cadê a minha área de trabalho? Vai estar Aqui, ah tá Vou abrir aqui Vamos ver Programa data Programa data Meus documentos Galeria Ainda Enquilho de programas Cidadãos Ah, dá É, o disco local de Cadê meu disco local de Cadê os programas? Deixa eu ver aqui Meu computador Ah, arquivos de Pronto Agora sim É, disco local de Pronto Aqui no disco local de Na minha área de trabalho Eu vou procurar Pasta Programas Tá vendo? E tá aqui a imagem Que eu vou usar Você dá um clique E dá ok Certo? Pronto Aqui é o seguinte Aqui é o seguinte Eu vou deixar Eu vou deixar essa imagem Para usar Entendeu? Aí você pode aumentar a imagem Para cobrir toda Toda A sua Toda a sua área Entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Até ficou legal Você pode procurar Uma imagem Com uma qualidade Melhor Entendeu? Aí vai ficar Muito legal Mas aqui Eu vou deixar Desse jeito Para a gente poder usar Só para você Demoração Como que funciona E como que a gente Vai fazer Tá bom? Então O que que nós Temos que fazer agora? É o seguinte Eu vou clicar aqui Enfio E vou salvar Eu já vou salvar Isso aqui Para você ver O que que vai acontecer Salvar Copy Of Packed Programas Entendeu? E eu vou escolher Onde eu vou salvar Isso aqui Eu vou pôr na área De trabalho Vou deixar salvo Isso aqui na área De trabalho Para você entender O que que vai acontecer Primeira coisa Vamos lá Calei a área De trabalho Deixa eu ver aqui A área de trabalho A área de trabalho Pronto Aqui ó A área de trabalho E vou salvar Pronto Já tá salvando Beleza? Ok Eu vou fechar aqui Já Para você entender O que que O que que está O que que está Acontecendo Entendeu? Como você vê Tá aqui ó Tá vendo? Copy Of Packed De programas Quando você salva Um trabalho No AutoPlay Entendeu? Sempre vai criar Essa pasta aqui Se eu abrir Essa pasta Você vai ver o seguinte Ó Tá vendo? Tem o Auto Save Que sempre vai estar O ponto Onde você salvou Por último CD Root Que é A pasta Que interessa E esse aqui Vem aqui ó Que vai dar Que se eu clicar Vai abrir novamente O AutoPlay De onde eu parei O que interessa Para a gente É esse aqui ó Aqui que está Toda a raiz Do programa Que é o CD Root Se eu clicar Eu vou clicar AutoPlay E está aqui Tudo que eu vou Usar Tá certo? Então O que que eu vou fazer? Ó Eu vou lá Na área de trabalho Eu vou pegar Todos esses programas Aqui ó Que eu coloquei Entendeu? Junto até Conjunto de projeto Ó Eu baixei Cinco programas Que eu quero Colocar lá Eu vou pegar Eu vou copiar Todos esses programas Certo? Eu vou Eu vou abrir aqui Onde está É A pasta do projeto E eu vou Copiar tudo aqui dentro Entendeu? Quando está escrito Docs Entendeu? Pode jogar aqui Na pasta Docs Todos os programas Estão aqui Certo? Voltando aqui Na página inicial Dessa pasta Aí você vai Clicar aqui Agora Nós vamos abrir Novamente O AutoPlay Mas vai ser Por aqui agora Copy Back De programas É por aqui Que eu vou abrir agora O AutoPlay Tá certo? Aí pronto Já abriu De onde eu parei Tá vendo? Agora nós vamos Dar continuidade Existe Deixa eu abrir Deixa eu só finalizar aqui Que eu vou abrir Outro programa aqui Para te mostrar Que eu fiz Que é o meu sistema De RN Programas Tá vendo aqui RN Programas Esse Eu já fiz Que é um programa meu Que já está pronto Ó Como você está vendo E está vendo aqui Aqui é como se fosse Só a primeira página Do programa Aí ó Tem aqui ó Próxima página Tá vendo? Próxima página Tem a outra página Também Entendeu? Então Você pode Clicar Você pode ter Quantas páginas Você quiser Voltando ao manual Do Play Aqui eu tenho Só uma página Vamos supor que eu quero Que essa página Seja a página do menu Certo? Ok? Aqui é a página do menu Ok? Vamos lá Se eu clicar Por exemplo Aqui ó Tá vendo a page Aqui Eu posso adicionar Mais uma página Também Entendeu? Eu posso colocar Mais uma página Também E aqui do lado Tá vendo? Vamos supor Que aqui eu quero Que tenha a página De menu Eu vou vir aqui ó No meio da página Página 1 Aqui tá vendo aqui? Aqui eu vou colocar Eu vou escrever Página Menu E dá enter Pronto Aqui já é a página Menu Ok? Eu vou pegar aqui Tá vendo aqui em cima Do lado Aqui tem um botão Tá vendo? Eu vou clicar aqui Você Aqui tem vários botões Pra você usar Entendeu? Mas é vários mesmo Vários modelos de botões Aqui que você pode usar Tá? E tá vendo? Todos os botões Estão aqui Eu vou pegar um botão Qualquer aqui Pra te mostrar Eu vou pegar tipo Vamos supor Esse aqui Gostei desse aqui Já vai vir Um botão pra cá Isso é um botão Que nós podemos usar Aqui é o seguinte Eu diminui ele E eu vou escrever aqui Tipo Vou colocar o nome Desse botão Tipo Próxima Próxima página Próxima Próximo Isso Ok Vou deixar em branco Mesmo Tudo aqui Só pra mostrar Para vocês Ok Tudo certinho Aqui Branco 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 Tá ok Ok Beleza Próximo Pronto Viu? Clica o próximo Eu vou deixar tipo Esse próximo Aqui Embaixo Tá vendo? Pra mudar pra cá Próximo Ok Aí Eu vou clicar aqui Agora Adicionar mais uma página Pronto Já foi a página Entendeu? Já foi pra outra página Aqui Eu vou Eu vou Só um fundo Nessa página Eu acho Que eu já tenho Alguns fundos Pré 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 Saltos Aqui Deixa eu Ver Tá Um Dois Não É Eu vou usar o mesmo Só pra te mostrar Eu vou usar o mesmo Ah Aqui Selecionar o fundo E ok Pronto Tá o mesmo fundo Pra página 2 É Não Eu não vou usar o mesmo Não Deixa eu colocar um fundo Diferente Que é melhor Tá Então Deixa eu voltar aqui Pronto Aqui Aqui você volta Tá Eu deixo em branco E eu vou pegar um fundo Diferente Vamos lá na área de trabalho Vou pegar Acho que ele já tá aberto mesmo Vou pôr Tipo Vamos lá É Esse aqui É com a tela quebrada Eu gostei De que você decidir Com a tela quebrada Só vai no bairro Como Vamos lá O projeto Hora de trabalho Eu vou pôr direto Na página Do projeto É Programa Selo Autoplay E docs Tá aqui Eu vou salvar aqui Já direto Pronto Vou voltar lá Vou abrir aqui As imagens O programa já vai tá aqui Fundo projeto Do mesmo Já deve ter Tocado alguma outra Deixa eu dar uma Atualizada Agora que eu pôr Já veio pra cá Com certeza Programação Vamos lá My project Isso Fundo projeto Imagens Colocar A área de trabalho Programas Cdroot Autoplay E docs Isso Tá aqui Tá aqui Pronto Vou pôr esse aqui Agora Pronto Você sempre tem que colocar Salvar na pasta Certa Certa Tá bom Pra poder Dar certo E ficar bem legal Deixa eu só diminuir aqui Porque ficou bem grande Eu vou dar uma diminuída Deixa eu deixar a linha certinho Isso Pronto Aqui Aqui Esse aqui E agora Vamos subir Pronto Vamos deixar aqui Essa vai ser a tela 2 Como que eu faço Pra passar daqui Pra cá Automaticamente Você vai clicar aqui No botão Tá vendo Já tá aqui Selecionado Entendeu Você vai dar 2 cliques Nesse botão Vai vir aqui Quick Actions Tá vendo Quick Actions Aqui vai dar nada Aqui vai ser Você vai colocar sempre A primeira opção Show Page Entendeu Sempre a primeira opção Show Page E você vai ver Qual página Entendeu Aí nós vamos colocar Aqui tá escrito Pra página 1 Mas nós vamos Colocar aqui 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 em Page to Show Você vai colocar Especificar Qual página que é E aqui Você vai colocar Sempre vai aparecer aqui Menu e a página 1 Entendeu Menu e a página 1 Então vamos lá Você vai clicar em Aqui ó Quick Actions Show Page Especificar E a página 1 Tá certo E vai dar um Ok Pontinho Agora Se eu clicar aqui ó Aqui Você sempre vai vir aqui E vai dar o Preview E o preview Sempre vai mostrar Pra vocês Como é que funciona Mas antes De eu ir pro preview Você vai vir aqui ó Você vai deixar Esse botão selecionado E vai clicar aqui ó Cadê Deixa eu ver Tá aqui pra vocês É Cadê Hand Posição Auto Play Normal Então Deixa eu ver Tudo certinho Tudo certinho Tira Falso Cadê Show Page Standard Som Aqui Você vai clicar aqui O som Você vai tirar o som Porque quando você Baixar pra não ter nenhum tipo de som Você não vai ficar algo muito assim Tipo a amadora Clique pra tirar sempre o som Entendeu Entendeu E clica Restore Page Prontinho Ok Certinho Aqui Cursor Range Aí você vai colocar Sempre quando passar em cima Vai aparecer a mãozinha Então deixa sempre em Range Ok É isso mesmo Que eu vou mostrar pra vocês Prontinho E agora aqui Se eu clicar em Preview Olha como vai ficar Deixa eu mostrar pra vocês Continue Já vai abrir o tipo O programa Tá vendo Isso é o programa Aberto Entendeu Deixa eu aumentar aqui pra vocês Vamos lá O programa Tá aqui Tá aberto Deixa eu acho que eu fiz uma alteração aqui Vamos botar a pele Diminuíno Aqui Deixa eu botar pra cá Vá cá E só desculpa Já cá Ok Eu coloquei o botão pra Pô Tá vendo Agora sim Pronto Vá cá E vou pô Aqui Certo Vamos lá Se eu clicar aqui Em preview Olha só Tá vendo Aí se eu clicar aqui Em próximo Já vai pra página 2 Tá vendo Então É E também Lá na página 2 É só você colocar Tipo Um botão Deixa eu falar Aqui Deixar certinho Deixa eu ver Então Vamos lá O ideal é você colocar o fundo Exatamente do tamanho do quadrado Tá bom Pra não dar pra não acontecer aquilo que aconteceu comigo Mas aí você pode colocar tipo um botão aqui Ó Vou pegar o outro botão aqui Qualquer E vamos colocar E vamos colocar Escrever Tipo Vamos lá Vou pegar esse aqui Vou abrir E Escrever Menu Ó Menu Entendeu E eu já posso até colocar aqui Eu já posso até colocar aqui ó Quick action Aqui direto Show page Especificar E é pra ir pra página Menu Entendeu Aí eu diminuo aqui Eu vou até deixar ele aqui em cima mesmo Tá vendo Agora sim Ó Se eu clicar aqui ó Em preview E continue Agora sim ó Da página 1 Vai pro lá E daqui Volta pra página 1 Tá vendo E Agora Nós vamos fazer o seguinte Vamos criar Mais Botões Desse Que vai Abrir Os Programas Que vai executar Os Programas Então vamos lá Eu preciso colocar mais alguns Botões aqui Eu vou colocar Eu vou colocar aqui na página 2 Mesmo Vamos lá Vou colocar É Cinco botões aqui Que eu vou colocar aqui Pra te mostrar Vamos lá Vamos lá Vamos pegar Esse botão mesmo Copiar aqui Agora Esse botão Eu vou colocar Tipo Vou escrever Winrar Que nós baixamos Winrar Certo E Ok Vou dar um Ok Não Antes de dar ok Eu vou fazer direto pra cá Ó Quick action E agora Em vez de show page Nós vamos colocar aqui ó Room Program Abrir Programas Entendeu Aí Aqui é o seguinte Nessa tela Você vai clicar em browser Pra você vai até onde está Esse Programa Entendeu Então nós vamos caçar Agora temos que caçar Aquele programa Direto Tá bom Então eu vim aqui em É Meu computador Desktop Vai no projeto CD root Auto Play Indocs Lembra que a gente jogou tudo em docs E aqui nós vamos achar o Winrar Aqui está ele ó Winrar Você vai clicar E vai dar ok Pronto Já achou Winrar E vai dar um ok Aqui embaixo Ok pronto Aqui já tem um programa Ah e aqui você pode personalizar Colocar onde você quiser Entendeu Em vez de eu já pegar outro botão aqui Você pode dar um ctrl c Um ctrl v Que já vai pegar outro botão direto Eu vou pôr embaixo desse aqui Dá dois cliques Aí você vai alterar o nome Nós colocamos também lá o que O google chrome Então nós vamos colocar aqui Você tem aqui O google Chrome Certo E já vamos em quick action E vamos achar agora Vamos colocar direto o google chrome Tá vendo Como eu já Como Aí eu acho que você já Já deve ter pego É a coisa como que funciona Entendeu E eu vou aqui É o chrome stand alone E vou dar um ok Certo E pode dar ok aqui também E aqui eu só vou diminuir um pouco A letra do google chrome Certo Que está aqui Deixa eu só baixar a letra Aqui o tamanho Ó Aqui porque você baixa o tamanho Pra ficar certinho aqui escrito Pra ficar bem legal Pronto Aí é a mesma coisa Você vai ir pra cá Dar um ctrl c Ctrl v Entendeu E nós vamos fazer já o terceiro botão Agora nós também colocamos o Mozilla Vamos colocar o Mozilla Fireworks Que já vai instalar direto também Ok E vamos lá Quick action Já está aí um problema Agora você vai apenas selecionar pra esse botão O Mozilla Que está aqui Ok E pronto Então ok E por aí vai E vamos colocar agora o último O penúltimo botão Aliás que vai ser o Java Nós também pegamos o Java Vai dar aqui dois cliques Java Vamos dar aqui Quick action E vamos selecionar o programa Java Que está aqui Ok Então aqui O Java Que nós vamos também colocar E dar um ok E por último Nós vamos colocar o Rufus Que é outro programa também Que nós colocamos Baixando só cinco programas Aqui você pode fazer com quantos você quiser Entendeu Eu acredito que você já tenha Pego como que funciona a coisa Tá bom Então aqui está o Rufus Vou dar aqui Eu vou clicar em Quick action Aqui E nós vamos selecionar agora o Rufus Entendeu Quando você abrir aqui Pra buscar os programas na primeira vez A partir da segunda Ele sempre vai estar na pasta que você Colocou todos os programas Aí começa a ser bem mais rápido Entendeu E pronto E aqui está o Rufus Os cinco programas já estão Colocados no projeto Tá bom Agora se eu vir aqui Vamos testar Agora como que funciona Continua Aqui está no preview Próximo E aqui estão todos os programas Se eu clicar por ali Eu falo O WinRar Olha o que vai acontecer Quando eu clicar nesse botão WinRar Já abriu para instalar o WinRar Entendeu Já vai aqui A tela de instalação do programa O WinRar Se eu olhar aqui O Chrome Entendeu Já vai abrir a tela Para eu instalar o Google Chrome No meu PC Entendeu Olha Está rodando Eu falei Eu dei apenas um clique só E já vai abrir Aqui a tela de instalação Do Google Chrome Tá vendo Deixa eu fechar aqui Cancelar Instalação Aí nós vamos fazer o teste Com o próximo Cancelar a instalação Próximo E Ó O Mozilla Tá vendo Se eu clicar aqui Já vai pedir para instalar O Mozilla Tá vendo Ó É Então Isso funciona muito bem Aqui ó O Java também Eu vou clicar para instalar o Java Certo E Vamos lá Deixa eu mostrar para vocês A instalação Já vai pedir para instalar o Java Direto Já vai abrir a tela de instalação Do Java Tá vendo Então E Por último O Rufus Se eu clicar Já vai pedir para instalar o Rufus também Você vê Funciona perfeitamente bem Tá vendo Fechar aqui o Rufus Ó Uma coisa que eu esqueci de fazer Com os botões Quando eu fiz o botão do O O O O O Enrar Ó Tá vendo Eu não tirei o som Tá vendo Ó Ó Tá vendo Como o som Quando o mouse Passa Quando o som Do mouse Passa Por cima Isso aqui É aqui Deixa eu fechar Aqui Pronto Ó Você tem que tirar o som Aqui ó Vou ler Aqui ó É Vamos lá O som Cadê Sons Sons Colas Sons Aqui ó Sons Tá vendo Aqui ó Sons Tem que colocar Não E aqui também Não Entendeu É isso que eu falei Nossa Porque acho que Acho que Você deixar com o som Sabe Esse Badulhinho Sabe Não é Algo assim Totalmente Profissional Entendeu Então tem que deixar Realmente Ó Tirei o som Aqui E tirei o som Aqui E de novo Tirei o som Tira aqui E tira Aqui E por último Também Aqui Tira E tira Ok Pronto Ok Perfeito E agora Vamos lá Você vai clicar em Preview Novamente Continue Abriu a tela do programa Próximo E tá pronto Agora sim Tá vendo Eu passo Eu passo O cursor por cima dos botões E tá tudo Sem som Assim acho que fica bem melhor Ó O menu volta pro menu Ó tá vendo O botão do menu Tá com som Entendeu Ó O botão do menu Tá Tá com som Aí é só Eu fecho Clico aqui no botão Do menu Seleciono Vem aqui E tiro o som Do botão do menu Agora sim Ó É Preview Vamos voltar lá Ok Agora ó Menu O botão do menu Tá sem som Tá certo Então pessoal Acredito que você já pegou Como que funciona Certo Então Quando você fizer tudo Você pode fazer quantas páginas Você quiser Várias e várias páginas Colocar tudo Lembrando que Como eu sou técnico de informática Eu fiz com Programas para informática Você pode fazer Pra qualquer coisa Da sua área E o melhor Você pode até Divulgar esse programa Que você fizer lá Em internet Você pode oferecer Pra alguém Você pode vender Entendeu Eu acho muito mais prático E pode ser E você pode criar Totalmente profissional Para você Tá bom Então É isso Quando você acabar tudo Você vai vir aqui Vai clicar em Save as Já tá aqui Já tá aqui ó Copy Ele vai clicar aqui em salvar Tá salvando o projeto Entendeu O seu projeto Tá sendo salvo Ok Aí eu depois que Salvar aqui ó Ele já tá Pegando todos os programas Ele já tá salvando Todos os programas Entendeu Tá fazendo tudo E Prontinho Eu já posso fechar aqui Certo Eu já posso fechar O autoplay Aqui Deixa eu vir aqui E vamos vir aqui ó Copy De Programas Entendeu Aí quando eu clicar Aqui ó Deixa eu ver Vou deixar o cartão Aqui pra você Como que tá Vamos lá Vamos dar o nosso CDROOT Autoplay DOCS Tá tudo aqui Será que todos os programas Estão aqui E quando eu clicar Vamos lá Eu Um pack de programas Tá Pra me dar Telecute Ok Vamos clicar aqui Copy Pack De programas Mostrar para vocês Tá aqui Ah Esse foi o primeiro Esse foi o primeiro Esse não foi o segundo É isso que eu tava vendo aqui Vamos lá Eu acho que salvou Vamos no nome disso Colocar o C Documentos Deixa eu ver Cadê Autoplay Autoplay Deixa eu ver O que você vai achar aqui Autoplay Achei você Autoplay Estudou muito Mas não é isso Não Vamos lá Projetos Não veio pra cá Não Copy Programas Não veio pra cá Meu projeto Total Salvou Onde eu Autoplay O último que eu coloquei Agora Gente Programas Estão Aqui os programas Acho que foi por isso Colocar o C Quer ver? Quer ver que tá no início Colocar o C Cadê? Usuários Porteiros Usuários Não foi por isso Colocar o C Vou colocar o C Documentos Não Não veio pra cá Não Eu vou dar Eu esqueci De Direcionar A página Deixa eu ver Se eu acho Ela Pra hora Público Pra hora Público Cadê Desculpa O B Loja Aparece Pra mim Autoplay Documentos Documentos Vou deixar Ver se eu acho Aqui A página Mas independente Se eu não achar Ela aqui É só você vir Aqui Aqui eu sei Que deu certo Tá na Cadê? O autoplay Que tá na área de trabalho Tá aqui CD root Se eu colocar o CD root Para rodar Já vai rodar O programa Certinho É que eu não sei Onde foi parar O que tá salvo Deu maneira Ele tá aqui Entendeu? Então É só você É Aí O que interessa Para você Depois de salvar O seu Projeto Ele tá aqui O que vai Interessar Para você É o CD root Ah Agora foi Entendeu? Agora aqui Agora apareceu Se eu clicar aqui No copy De pack De programa É que ele demorou Um pouco Para atuar Atuar no zap Entendeu? Aí tá aqui Qual o pack De programa Do projeto Tá aqui Entendeu? Você vai pelo horário Foi 11h45 Que tá aqui Tá vendo? Agora O seguinte O que interessa Para a gente É aqui Os Sempre vai ter Essa pasta Que é o principal CD root Aqui Tem o auto run Entendeu? É essa pasta Que tá todo o projeto CD root Aqui tá tudo O que a gente fez Se eu clicar aqui Auto run Já vai abrir Direto aqui O que a gente Acabou de fazer Tá bom? Então tá tudo aqui Você apenas Tem que ficar Tem que prestar Um pouco de atenção Nos endereçamentos Tá? Eu me Perdi aqui Um pouquinho Mas com certeza Eu consegui Passar para você Espera A moto passar aqui Eu consegui passar Para você Mais ou menos Como que funciona Esse programa Salva Salva depois Essa pasta Aqui Porque eu vou fazer Um vídeo agora Como transformar Isso aqui tudo Em um programa Executado Para você Instalar Em qualquer Computador Mas essa pasta Aqui Você já consegue Jogar no seu Pendrive Abrir por ela Entendeu? Porque assim O que eu quero Mostrar para vocês No próximo vídeo É o seguinte É como pegar Essa pasta E transformar Em um programa Assim Quando eu clicar Aqui Não vai abrir A pasta Vai abrir Direto No programa Entendeu? Já para abrir Isso aqui Direto Tá bom? Aí eu já vou Eu vou te mostrar Como que faz Isso depois Ok? No próximo vídeo Então eu espero Que eu tenha conseguido Passar para você Como que se cria Um pack De programas Tá bom? Se você tem Alguma dúvida Deixe aqui Nos comentários Pode me ajudar Se você quiser me ajudar Se inscreva No nosso canal Tá bom? E eu espero você No próximo vídeo Ok? Valeu pessoal Obrigado